A previsão é que o período chuvoso continue nos próximos dias e é por isso que a Defesa Civil está fiscalizando os principais pontos considerados críticos, com chances de alagamento e até desabamento. Nós temos 21 pontos cadastrados, mas a gente tem um olhar atento para todos, em especial a Vila São José, que já ocorreu alagamento com grande proporção, e o Novo Mundo 2, que tem uma erosão lá enorme, que a gente também acompanha de outubro realmente. Desses pontos, um dos mais críticos e que precisam de vigilância o tempo todo é aqui, na Marginal Botafogo, para que não aconteça novamente como no ano passado, que as vias ficaram parcialmente interditadas por causa do grande volume de chuvas. A gente preocupa em fazer o monitoramento, porque a Marginal também é um ponto que já foi um ponto crítico, teve obras de intervenção, mas a Defesa Civil preocupa em acompanhar. E esse trabalho, ele é diário? Preventivo, diariamente, principalmente no período chuvoso. Na manhã desta quarta-feira, quem passou pela Avenida 85, em direção ao centro de Goiânia, precisou de muita paciência. É que o trânsito ficou lento durante a chuva. Na Avenida T9, a situação foi mais tranquila. Mas quem passou pelo setor São José, já notou a diferença no volume de água no córrego Cascavel, que já está 3 metros acima do normal. O volume de água está maior, mas está controlado também. Até agora, nenhuma ocorrência de grande proporção. O volume de água está maior. 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 Obrigado.